O pedreiro assenta 68 tijolos em 1 hora. Posso até colocar aqui, 68 tijolos em 1 não, né? Em 4 horas. Vou até colocar o H aqui para a gente entender. Quantos tijolos ele assentaria em 7 horas? Vou colocar os 7 horas aqui e vou colocar o X que a gente quer achar. Beleza, galera? E toda regra de 3 é preciso você analisar as grandezas primeiro. Vamos pensar assim comigo. Quanto mais tijolos eu produzo, mais tempo eu preciso para que esses tijolos sejam produzidos. Então, são duas grandezas diretamente proporcionais. E aí eu multiplico de forma cruzada, beleza? Então, vamos comigo. X vezes 4 vai dar 4X. Então, 4X é igual a 7 vezes 68. 7 vezes 68. Então, o X vai ser igual a 7 vezes 68, beleza? Dividido por 4. 68 dá para dividir por 4? Vamos simplificar aqui primeiro para ficar mais fácil. Eu acho que dá. Vai dar 15, vai dar 17, né? Vai dar 17. Vai dar 17 aqui. Então, a nossa resposta é 7 vezes 17, que vai ser 70 mais 49. Que é 7 vezes 10 dá 70 e 7 vezes 7 dá 49. Aqui vai dar 9. 7 mais 4. 7 mais 4 vai dar 11. Ó, 119. E 119 tem alternativa. Gabarito, letra C. Bacana, né? E 119 tem alternativa. E 119 tem alternativa. E 129 tem alternativa.